Oi, bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa, um dos principais índices da Bolsa de Valores brasileira, abriu em alta hoje apoiado em commodities e com os balanços das empresas no radar. O petróleo e o minério de ferro têm alta hoje e os números da Gerdau e da Ambev já são destaques entre os investidores. A ação da Ambev, por exemplo, já avança mais de 2% depois da divulgação do relatório trimestral da empresa. Já o dólar subiu frente ao real na abertura, mas a alta foi revertida em queda há pouco, principalmente com as decisões de política monetária dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, que seguem repercutindo. Como já era esperado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 10,5%. Para o analista e cofundador da Escola de Investimentos, Rodrigo Cohen, agora o equilíbrio nas contas públicas do país é um fator determinante para editar os rumos da trajetória de juros no Brasil. Vamos ouvir o que ele diz? A curva de juros no Brasil já mostra uma alta potencial de 1% dos juros aqui até o final do ano. E o que vai acontecer para o mercado subir os juros ou não? A gente tem aqui no Brasil uma necessidade da política fiscal mais responsável, ou seja, política expansionista do Brasil, que é uma característica desse governo, não pode gastar mais do que arrecada. A gente sabe que as arrecadações estão batendo níveis recorde nunca antes vistos, mas mesmo assim a gente não conseguiu ainda equilibrar as contas. A gente sabe que gastando mais do que arrecada a inflação acaba subindo e a inflação subir é um motivador para o Banco Central segurar ela colocando os juros lá para cima. Por outro lado, a gente também tem a necessidade do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, começar a reduzir os juros a partir de setembro. Com essa redução, os juros mais baixos nos Estados Unidos, o dólar também acaba caindo no mundo e com isso o dólar pode cair no Brasil. Então, a gente tendo um dólar caindo no mundo, um dólar caindo no Brasil e uma política fiscal crível seguindo o relatório do comunicado do Banco Central, aí sim, a gente pode manter os juros estáveis ou, quem sabe, pensar numa queda a partir do segundo semestre de 2025. E o petróleo segue em alta nesta manhã, depois de um salto na última sessão do mercado financeiro. No exterior, por exemplo, a commodity fechou em alta em meio à tensão no Oriente Médio com a morte do líder político do Hamas no Irã. Os preços nos Estados Unidos subiram até 4%, deixando um barril no valor de US$ 77,58. O petróleo Brent, que é uma referência, também subiu 2,5%, resultando um valor de quase US$ 80,00 também o barril. E de olho no longo prazo, os investidores não estão confiantes na demanda chinesa do petróleo, o que acaba aí gerando a alta nos preços. Há pouco, a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, manteve a política de produção inalterada. Apesar da máxima vista ontem, os preços ainda estão bem distantes dos vistos neste ano, onde o combustível fóssil chegou a estar cotado a US$ 92,00 por barril. O CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações e você fica agora com o Bastidores CNN. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau.